Quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, a se colocar-se em oração conosco, para que juntos nós possamos pedir a graça e a força de Deus para você que está triste, para você que está abatido, para você que não consegue superar a perda do seu ente querido, de maneira especial a você que perdeu recentemente um filho, uma filha, teu marido, tua esposa, para que Deus, que é a nossa força, possa nos dar esta força necessária para a gente poder continuar a nossa caminhada. Esse teu ente querido, essa pessoa que você tanto ama, terminou a sua caminhada entre nós, mas a nossa continua. Então, precisamos dessa força de Deus para que a gente possa superar a dor da perda, da saudade e assim continuarmos a nossa caminhada com fé e esperança, confiando na graça de Deus e entregando a alma desse irmão, desta irmã, ao Deus da vida, ao Deus que o chamou de volta para si. Então, eu convido a você a nos colocarmos de joelho, se você puder se ajoelhar, que você se ajoelhe diante do seu televisor, desse Jesus que se faz presente aqui, mas que está presente aí também, junto à sua casa, junto a você. E vamos fazer uma oração especial, entregando a Jesus, a Deus, a alma do seu ente querido, desta pessoa que hoje lhe traz tanta saudade. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Deus, nós vos pedimos por cada irmão, por cada irmã já falecido. Por essas pessoas que hoje são lembradas no mundo todo, nesse dia de finados. De maneira especial, pelas almas dos entes queridos, desses nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento. Você na sua casa, lembre agora do seu ente querido, lembre-se agora desta pessoa que hoje você quer entregar a Deus como um grande presente, como um grande dom, como algo precioso que hoje você quer oferecer a Deus através desta pessoa, desse ente querido. Pense então, no seu parente, no seu amigo, nesta pessoa que você quer entregar a sua alma a Deus neste momento.